Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo, e hoje nós vamos falar sobre a NBA, a experiência de assistir um jogo da NBA aqui nos Estados Unidos. Gente, é uma experiência incrível, não é cara, eu recomendo pra você, independente do lugar que você vai aqui, a gente tá em Orlando, a gente já assistiu umas quatro vezes aqui o jogo do Orlando Magic, já assistimos de Miami, que é bem legal o estádio lá, mas qualquer lugar, cidade turística aí que você tiver, provavelmente vai ter um jogo bacana, um time legal. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês dois lugares pra você comprar seus ingressos por um preço muito bom, atendimento bom, tudo certinho, e a temporada, pra quem não sabe, ela começou agora em outubro, geralmente é sempre assim, começa mais ou menos em outubro, e vai até abril do outro ano, então se você estiver viajando aqui pelos Estados Unidos nessa data, com certeza você vai pegar jogo, porque gente, é um dia sim, um dia não, quase que tem jogo, é muito jogo, então é só consultar. Uma dica, tá gente, entra talvez no site do time que você quer, vai pra Nova York, entra lá no site do time de Nova York, procura as datas dos jogos, vê qual que bate, tá vindo pro Orlando, entra no do Orlando Magic, e assim vai, porque as datas e as agendas variam muito, vê certinho a data e o dia, se você vai tá lá ou não. E gente, mesmo quem não gosta de basquete, vai assistir, ali minha esposa não gosta muito, a gente foi junto, eu vou colocar aqui pra vocês irem vendo o vídeo da, é nosso outro canal, tem o Família Lorenz, é o canal que a gente mostra tudo que a gente faz aqui em Orlando, nossa vida, e tem as experiências, a gente foi agora com as meninas, é muito bacana, você consegue ter em show no meio do intervalo, o estádio é lindo, super fácil de estacionar, você vai gastar uns 20 dólares de estacionamento, tá, uma dica bacana, você consegue entrar rapidinho, os estádios são todos preparados, tem música, show, comida muito boa, bebida boa, então é um evento à parte, você vai se divertir muito, então mesmo que você não é fã de basquete, tenta assistir que vale a pena. E pra comprar os ingressos, gente, tem dois lugares que te gostam muito, tá, um é um site internacional que a gente sempre compra de todos os esportes, tem até baseball, hockey no gelo, qualquer esporte que você quiser aqui dos Estados Unidos, vende lá, é um site muito bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter um link certinho, entra depois com calma do seu computador, entra nesse link, vai ter todos os links lá, aí tem lá o site que vende todos os esportes dos Estados Unidos, e ele é em dólar, tá, você tem que pagar em dólar, vai pagar o IOF, ele vende tudo. E tem uma outra empresa muito boa, que aí a gente usa mais pros da NBA, a gente dá preferência pros da NBA, que é uma empresa aqui de Orlando, gigantesca, que vende todos os ingressos, passeios aqui dos parques de Orlando, pelo melhor preço de todos, é onde a gente sempre compra os parques aqui da Disney, de tudo, e eles vendem todos os jogos da NBA dos Estados Unidos inteiro, tá, gente? Eles têm uma parceria muito forte com a NBA, com Orlando Magic aqui eles têm uma parceria tão forte, que eles conseguem umas experiências incríveis, quem compra o ingresso com eles, a gente já ficou depois pra tirar foto com os jogadores, a gente já cortou um pedaço da rede no final do jogo pra levar pra casa, já chegamos mais cedo pra assistir o jogo do Lakers, o aquecimento de pertinho, gente, vimos o LeBron James de perto, então eles têm várias experiências legais, eles são uma empresa muito boa, e eles possuem um preço diferenciado muito bom, e eles têm, eles vendem de qualquer lugar, tá? Eles são aqui de Orlando, é uma empresa brasileira, mas eles vendem de qualquer jogo da NBA dos Estados Unidos, então minha dica é, entra aqui no link embaixo, vê o site deles, adiciona no WhatsApp, pergunta, tira as dúvidas, vê quanto é que tá, cota, que aí vocês vão conseguir ter um preço certinho, e o bom deles é que é em reais, você não vai pagar os 6% de OF, que você pagaria comprando pelo site oficial, ou pelo outro site que a gente indica que é internacional, é em dólar, tem várias vantagens, você acaba economizando, e temos o cupom de desconto com eles também, tá aqui embaixo tudo certinho, gente, usa o link aqui embaixo, que vocês vão conseguir comprar tudo, com os melhores preços de desconto, tá tudo certinho aqui, tem o cupom de desconto com eles também, os preços variam, tá, gente, tem gente que perguntar, Gabriel, quanto é pra ver um jogo da NBA? A gente já chegou a ver ingressos de 15 dólares, só que, tá, sendo bem sincero, você fica lá em cima no estádio, os estádios são gigantescos, é pra 40, 50, às vezes até com 55 mil pessoas, então é muito grande, você vai ficar isolado lá em cima, mas dá pra assistir, mas tem uns de 30, 40, você já começa a pegar lugares bons, e aí tem o céu limite, gente, chega nos playoffs, que são os jogos mais disputados, tem ingresso de até 2 mil, 3 mil dólares, então vai vendo o jogo, tudo, mas esses jogos mais de temporada aqui não são os playoffs, com 40 dólares, 30 dólares, você já consegue um assento bacana e legal. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo, e se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir, e o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha, muito obrigado, e uma boa viagem.